Em março, o Brasil registrou mais de 195 mil empregos com carteira assinada. O destaque foi o setor de serviços. O mercado de trabalho no Brasil fechou o mês de março com um saldo positivo na criação de empregos. Foram mais de 195 mil novas vagas e o setor de serviços foi o que mais contratou, sendo responsável por 122 mil desses postos. Em seguida, veio o setor de construção civil, o da indústria e o do comércio. A gente tem feito bastante contratação, o mercado realmente cresceu, as coisas voltaram a acontecer. A gente trabalha no ramo de restaurante e eventos, então o nosso quadro de funcionários mais do que dobrou. O administrador Gabriel Júnior foi um dos contratados pelo restaurante da Fernanda e está no primeiro mês de carteira assinada. Eu caí naquele limbo de a pessoa precisa de experiência para poder trabalhar, mas você não consegue trabalhar se não adquirem experiência. Então eu fiquei nessa situação, estou trabalhando, dando apoio no estoque e no depósito com relação aos eventos. Quase todos os estados brasileiros tiveram dados positivos, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que juntos criaram mais de 108 mil novas vagas. E a expectativa para os próximos meses, segundo o Ministério do Trabalho, é que o setor da construção civil seja o responsável por novas ofertas. A nossa perspectiva é que isso vai acontecer também no decorrer do ano. Tem as obras paradas que ainda não foram retomadas, seja na área da saúde, na educação, só a educação tem o maior de 4 mil obras paradas que serão retomadas nesse processo aqui, mas que elas devem dar sequência a abril, maio, junho. Em relação ao perfil deste trabalhador recentemente contratado, a maioria, 160 mil, estudou até o ensino médio e o salário inicial foi, em média, de R$ 1.960.